E aí galera, hoje eu vim mostrar pra vocês um acessório muito legal que é o Quick Release da Xeon. Pra você que não conhece o que é um Quick Release, é uma forma muito mais dinâmica de você estar rachando os seus acessórios que sejam de rosca. Então aqui você tem uma rosca 1 quarto e com o Quick Release você consegue estar evitando esse movimento de rosca que é muito chato, muito devagar quando você está fazendo algum tipo de produção. Vou demonstrar aqui no Weebill. O Weebill é um exemplo muito bom pra vocês que tem aí. Toda vez que você vai mudar a base do Weebill, você tem que fazer esse movimento de rosca, né? Tirar daqui e colocar aqui em cima. Com o Quick Release isso torna muito mais prático. Você pode estar apertando aqui, ele está rachando e colocando aqui em cima de forma bem dinâmica. E ele fica fixo, tá? Ele não fica tipo solto nem nada, ele deixa bem fixo mesmo. E é só você estar rachando e colocando aqui em cima de rosca. Outra coisa muito interessante que eu gosto e quero falar pra vocês é que isso não se limita apenas em produtos da Xeon. Você pode estar utilizando também em outros produtos. Eu coloco aqui um 360 da Young Nu. E eu vou colocar aqui o cabo do próprio Weebill, né? A base do Weebill. E se eu quiser remover, é só preciso puxar e colocar aqui. E eu já tenho uma base pra colocar o meu LED. Então se você está procurando um Quick Release, né? Esse aqui com certeza é uma das opções mais viáveis pra você hoje no mercado, né? Pela gama de produtos que você consegue atingir com ele. E pra remover é bem simples. Eu vou mostrar aqui no detalhe pra vocês. É só puxar pra baixo e remover. Vou mostrar aqui de novo pra vocês. Só puxar pra baixo e remover. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho rápido. Se você estiver procurando um Quick Release, considere esse da Xeon.